a minha entrada é com o meu canal galera hoje eu estou com um vídeo super top que eu voltei é pra ficar gente eu vou começar a postar vídeo muito vídeo aqui aham sim então já se inscreve aí deixa o like e solta a vinheta e gente eu vou explicar porque eu parei de gravar e gente vocês ouvirem nenhum barulho aqui é porque os pizinhos tá cantando aqui então a gente eu achei o melhor lugar eu me mudei daí e gente não gostava sair de meu irmão e eu vou falar o porquê que eu parei de postar vídeo aqui no youtuber desde 2018 né porque já está 2019 então feliz ano novo pra vocês bem atrasado na gente e gente eu vou falar ó gente eu parei tinha parar de postar vídeo porque meu celular era um grand prime e gente meu Deus do céu e gente meu celular era um grand prime não tinha como eu gravar aí eu troquei por esse daqui que eu tô gravando que é o moto g5 moto g5 moto g2 e eu tô com meu irmãozinho aqui aparecendo aqui aparecendo aqui aparece aqui vai já que foi galerinha a gente ele tá pequeno porque eu falei falei vai lá aí gente aí eu vou porque porque eu minha minha prima tinha quebrado meu celular a tela aí rachou e tava saindo vidro aí o meu irmão ele foi chegando e me falou assim ó é você quer trocar tá comigo para o meu moto g2 aí eu falei sim né também porque eu não tenho um editor de vídeo é aqui não é liberado para o meu celular entendeu aí gente eu fui troquei né baixei um monte de coisa lá agora sim gente não pode gravar muito vídeo para vocês e falando nisso eu vou ter mais outro canal que aqui é o canal que não vai ser só eu vai ser eu e uma amiga minha irmã da kimberlin gente aí também falando aí o nosso canal vai tá aqui na descrição do vídeo vai lá e se inscreva a gente não tem vídeo nem foto ainda porque a gente ainda vai fazer um negócio talvez o vídeo vai sair lá para as quarta lá para quarta-feira que é gostar posso tentar postar o vídeo hoje terça-feira entendeu gente vai sair lá para a quarta-feira que amanhã então gente é inscreve lá é compartilha com os amigos gente que ele não pode perder gente o like é muito importante uma deles da like se inscrever aqui no canal é muito fácil essa não é grátis eu vou dar três minutos para você se inscrever no canal vai cinco segundos cinco quatro três dois um já se inscreveu já deixou seu like então pronto gente é e esse foi o vídeo gente espero que vocês tenham gostado já e gente ainda falando isso vai ter sabe que eu vou falar para vocês vai ter vídeo de material escolar 2019 E aí E aí E aí a gente vai ser muito vídeo top gente se vocês querem um material escolar super top só deixar o like aí gente só deixar lá que vai ser muito top então isso foi o porquê que foi um um para mim falar para vocês o porquê que eu parei de postar vídeo mas agora vai sair vídeo direto não vai ser mais dois vídeos por dia vai ser só um vídeo porque dois vídeos é muito difícil de postar os dois entendeu vai ser muito ruim então é melhor fazer assim então gente se você gostou desse vídeo desde seu like se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal e não se esqueça de me seguir lá no Instagram que é muito importante também que eu posto muitas fotos super legais e a meu Instagram vai aparecer bem aqui na tela e aqui na descrição do vídeo tá bom então até o próximo vídeo Tchau